Gente, eu vou gravar um vídeo comendo limão. Senta aqui, gente. Comendo limão? Senta aqui, Monique. Mas explica. Senta aqui, vovó. Pega todo mundo aqui o limão. Hum, vou pegar um aqui. A gente tem pouca coisa pra fazer, né? Tem que poupar na stage. Vamos poupar. Eu vou fumar a careta das três. Calma aí. Pera aí, pera aí. Quem fizer careta, perde. Não, não. Quem fizer menos careta, ganha um chocolate. Ah, ganha um chocolate? Quem fizer menos careta, ganha um chocolate? Tem que ser do game? É um game, é um game, é um game? Um, dois, três. Hum, que docinho. Eu fiz menos careta. Deixa eu ver a sua careta. Come de novo. Você não mordeu, tem que morder. Mas eu quero ir lambendo, cara. Não, tem que chupar, igual a vovó que a Monique fez. Isso é o menos careta. Posso falar uma coisa, gente? Não é porque minha filha não. Mas a Zoe viu pelas caretas mais originais. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí